Quando o Ivano chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque Te amo Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lidar Trago essa rosa Para lidar Trago essa rosa Para lidar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Te amo Te amo Te amo Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lidar Trago essa rosa Para lidar Trago essa rosa Para lidar Para lidar Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo Vai chuvar, hoje o céu está tão lindo